Você faz ideia do que são essas caixinhas aí? São carteiras de fósforo. No passado o produto era muito utilizado e muitas embalagens fazem referência a marcas famosas da época e até clubes de futebol. Seu genovêncio mostra com orgulho a coleção que já chega a mais de 300 objetos. No começo tudo não passava de um hobby. Muito comum as fábricas e as lojas fazerem isso para servir de brinde. Então como hoje se ganha caneta, outros tipos de brinde naquela época surgiu essa ideia porque se usava antigamente a caixa de fósforo normal e depois surgiu essa moda da carteirinha de fósforo. Então é dali que eu comecei a guardar, comecei a ganhar, me interessei e fui guardando. A coleção do seu genovêncio e de tantos outros colecionadores pode ser apreciada na edição desta sexta-feira do Happy Hour Cultural que tratou especificamente disso. As pessoas puderam ver um pouco de tudo sinos que lembram cada país foi uma das atrações bem como coleção de canecas DVDs de filmes e seriados antigos copos de martelinho porta-copos e tem até quem coleciona dinheiro antigo uma forma de resgatar um pouco da história. Outro primeiro 沢